E aí galera, beleza? Bom, aqui é o Eliexd, estamos aqui com a parte 18 de Monster Rancher 2 Sossegados então com a nossa Fênixinha aqui Eu avancei, tá? Pra 11 meses de vida dela Porque era mais rápido, né? Tipo, eu ganhei outros campeonatinhos, fiz umas lutinhas Mas nada, tipo, demais, por isso que eu não gravei Eu já fui direto, em off Porque são coisas que a gente já fez, eu não vou ficar mostrando coisa repetida Mas só comentando, por isso que eu tô um pouquinho mais fortinho E ela tá mais velha Aproveitei e catei a Fire Twister na E-Huntry de Sharp, que é lá no gelo, tá? É uma técnicozinha legal também pra essa distância, eu peguei mais pela distância mesmo Técnica de força, não ia aprender nenhuma, tá? Porque ela não tem mais, ela não tem mais Hit Tech, além do Hit Beam A não ser que depois, mais pra frente, quando eu for usando Ela cate por Chain Tech, né? Que chama Mas estamos aí então Vamos logo direto aonde eu parei A minha média de progressão que eu quero com a Fênix é subir de rank de 6 em 6 meses, se possível Então agora já é mais que suficiente então O tempo pra eu pegar o da D e a gente ir pra C, tá bom? Então vamos tentar aqui, temos nossos oponentes Carinhas meio malas Mesmo com a Fênix dá um pouco de medo Mas a gente tem que tentar Pelo menos agora Na questão Olha isso Tá, já foi Pelo menos na questão de ela dar fullery Ela já não tá dando mais fullery, tá ligado? Ah, uma nota Agora já tá na descrição aí A tabela nossa, tá ligado? De mim, de os inscritos que vão ajudando De monstros que saem de CDs, tá? A gente tá fazendo uma listinha que tipo Vai que você tá caçando um CD De um monstro específico que você quer Tá aí na descrição, tá o link Só olhar É a minha tabela Eu mesmo que tô montando Bem joia Olha isso, cara Mano, esse bicho é ridículo quando ele faz isso, tá ligado? Tipo, ele fala caguei Fala caguei e vai, tá ligado? É muito ridículo Vou tentar dar outro aqui Vamos ver se nós encerra a luta Não, 10 Beleza Vai tá com 10 Vamos tentar o Fire Twister Também encerrou Cês viram que o Fire Twister dá menos Mas ele tem uma chance de acerto legal E diminui guts do cara, né? Então Pelo menos é uma técnica de terceiro alcance, tá ligado? Caso eu esteja sendo pressionado É alguma coisa Mano, ela deitou o Dog, tá ligado? O Dog tem muita vida Ela deitou o Fucking Dog, cara Só isso que eu tenho a dizer, tá ligado? Agora é o Zubumafu Né? Famoso aí Nosso amigo Zubumafu Óbvio que ele ia esquivar Sabia já Isso aí era óbvio Vou tentar mais uma no Zubumafu Apesar da esquiva dele Vai que pega Não Agora tem que tomar cuidado com os tapinhas dele Porque ele acerta mesmo O forte dele é esse Olha essa change burdoada que ele me deu, cara Ó, isso é A, hein? E eu errei Tá Esse eu tenho um pouco de medo de perder Vou ser sincero Por causa do estilo que ele joga Tem que acertar mal a porrada e me garantir, tá ligado? Prefiro vir no Talon mesmo Beleza Não Sai A build dele é chata de lidar Isso Não Boa Tomei Então toma também Boa, foi, foi, foi Esses que jogam meio de velocidade assim Quando eu tô com share de magia Apesar que a gente tem força aqui Pelo menos na D Pra competir de frente com eles Mais pra frente eu já não vou ter mais Eu não tô gostando daquela Sakura Arte Invicta, hein? Tá vendo ali aquela sacanagem? Ela tá invicta, velho Igual eu Não gosto disso Porque se der merda com alguém aqui Eu me fodo, tá ligado? Essa eu prefiro ficar de perto Mesmo que a minha força não seja o forte da Árvore da Fênix Ou Boa Mesmo que força não seja o forte da Árvore da Fênix Muito melhor tomar um tapinha de merda Que arranca 3 de vida Do que tomar, ó Brotoeja na cara Olha lá, tá vendo? 7 Então vamos ficar aqui pertinho Coladinho com o Gluglu Vale mais a pena Vai lá batendo Vai batendo Não tem problema Esse aí eu não tenho medo Se fosse outro golpe, tudo bem Mas esse aqui eu não ligo Foda Ou Foda é a vagabunda Que vai vir depois dessa, né? Isso que me dá um pouco de medo Mas tudo bem Sakura Art Posso estar com o capeta aqui Eu vou ter medo dele Não Boa, good Ó o tapa Boa Tem muita vida Pra eu arrancar eu tinha que ficar de longe no meu especial lá Aí eu arrancava Perde Sakura Perde Mano, que diabo, velho Olha isso Que campeonato escroto, cara Só dois luta bem, tá ligado? É eu e ela só O problema é que agora se eu perder pra ela Eu jogo o campeonato no lixo, tá ligado? Mas eu não posso perder Vamos lá, né? Essa porra não é nem D, na verdade, né? Não deveria nem ser considerado D Boa Tá, já é algo Boa de novo Não Deixa não É, tá correndo por quê, caralho? Agora se correu, né? Cusona Toma aí, vagabunda Nossa Mas que lindo Amazing Que massacre, velho Deu até dó agora Viu o diferencial de um bicho parrudo pra caralho Pra um gabu Nada contra o Snake O Snake foi lindo Mítico, tá ligado? Mas de fato tem raças aqui Que torna o jogo um pouco mais easy peasy Principalmente no começo Tá ligado? Aí Vamos pra C Belo esforço C é nossa Ganhou uma famazinha Caralho 20 de fama, meu amigo Rapaz Isso foi fama Agora eu acho que a gente já tá bem É óbvio Eu não tô tão forte ainda assim Pra ir pra uma expedição Tá ligado? Pra fazer coisas boas Principalmente porque eu ainda tô na C Mas o foco é esse daqui pra frente Então Bora lá, né? Rapaz Barra Sakura Harta Agora virou freguês Nossa senhora Eu nem bati Só estuprei Ah lá a plantinha Vai mostrar Mais um ano, né? Ó, ó Já tá uma arvorezinha legal já Ó, já? Ó Nossa, já tem um ano, cara Olha pra você ver Parabéns, Burby Já chegou a nascer no seu primeiro ano Muito bom Dá o bolo aí Dá o bolo aí Verdade, foi em 4 de julho, né? Eu aprendo Aquela Aquele gospe E aqui E aqui eu aprendo As bicadas Então Vai depender do bônus Inteligência ou esquiva Acho que eu vou de inteligência Dessa vez Já aproveita e já bufa Minha int já Vambora Vambora, Fênix Vamos aprender esse flame shot Se eu ia Prendi já Ganhei 8 de int ainda A int que ganha é fenomenal nessa ant Passa Passou Agora eu não sei se ela passa O macaco gigante Vamos ver quem que eu vou enfrentar Vamos ver quem que eu vou enfrentar Ganhei uma boa tech pelo menos E ganhei bons pontos Quem que é? Não dá um S Não dá pra ganhar Esse macaco é o macaco normal Peito gorilão Vai, Fênix Eu sei que você consegue Você abriu técnica pra caralho Ó, Cero Não deixa ele dar o bagulho que afunda não Senão dói Não fica olhando ele não Bica Boa Dá umas bicadas Cisca a cara dele Manda o Ciscar, Fê Boa Foda é isso O bicho tá uma defesinha É mais difícil bater nele, né? Demora um pouco Gritou na bicada Pô, tô matando ele no físico, velho Isso que o meu bicho nem é de físico Que ironia do destino Olha lá, mano Vai matar Vai matar uma ciscada, meu merda Se foda, meu merda Vai matar uma ciscada Se moscar, morre no Ciscar Peidou na minha cara Filho da puta Macaco Porra, Fênix Você tem quanto Guts sobrando aí? Isso Você tem 500 de Guts aí guardado Não bate, filho Por isso que não pode deixar na mão da CPU You win Aê Eu sabia, viu Confiei em você Perfeito, ó Perfeito, velho Aprendemos tech Ganhamos ponto pra caralho E ganhamos dinheiro Saiu de graça e Hunter Porque eu sei que esse cara é rank baixo Então nós ganhamos milão Easy peasy lemon squeeze Muito bom Só que eu não posso te dar praise Que senão você vai ficar furgada Eu poderia te dar Mas eu não vou dar Beleza Pretty Tired é de boa Ah lá Voltamos ao even com 64 E com Flameshot Era isso mesmo Tudo de ouro Vamos tentar Quem que é meu primeiro oponente Maravilhosa Tem um Snake azul ali Esse campeão lá vai ser a mesma Macaco de bosta Já tomou lá na cara Pra ficar espertas Mostrei que não é de graça Pode comer essa banana aí Errou ainda Come uma banana aí Caralho O bagulho é doido aqui Mano eu erro com 46% É muita coisa Pode não parecer Mas 46% é bastante coisa Olha lá mano Foda essa porcentagem Não Que roubo Filha da puta Bom roubo Eu não vou acertar ele de novo Ele vai recuperar a vida agora Não ele errou Só preciso acertar um hit nesse final Foda né véi Aí Ganhei Puta que pariu No último segundo Vai tomar lavuda Macaco lazarento véio Só pra dar trampo mesmo Se bicho existe Tá ligado Snake Snake is here Esse gato não vai tomar minha primeira skill Nem adianta eu tentar Vai já me deu até um phantom claw Isso Olha só Meu Deus Esperava mais Mó Olha lá que jogo mentiroso Olha isso Que mentira do caralho Mas que mentira Eu não acredito mesmo Ele treinar skill pra que Nossa que mentira Nossa Foi o golpe mais mentiroso Que eu acertei Eu falo mesmo Eu falo mesmo Não é pra acertar Eu acertei Tá ligado Foda é esse gabu Filha da puta Que tá ganhando duas Também Eu queria que ele tivesse perdido Eu ficaria mais tranquilo Se ele tivesse perdido Ele não perdeu nenhuma até agora Igual eu E ele é de velocidade também Esse já é um grande problema Mal tem mais chance de acertar ele Do que aquela bosta Que tava lá anteriormente aqui Quem disse que vai acertar Mais chance não quer dizer que vai acertar E tomei Tomei os tabef da cara dele Sabia Ah Minha vida Minha vida É uma maravilha Mano Quantos desses você quer acertar Filho Fala pra mim Quantos Para Ele não erra Filho Queria que o meu snake Fosse assim Eu fiquei com power Mas não adianta Power pra físico Ô Fênix Você também não é tão quadrada Desse jeito Vai Ó Legal Mas eu preciso acertar mais um O problema é que eu não vou acertar mais um Eu sabia Eu sabia Eu sabia que eu não ia acertar mais um Pau na minha bunda Tá bom Vai lá NG NG Nem vou falar nada Prossegue Segue a play Esse bosta tem que perder pra alguém Senão eu não vou conseguir ganhar Saco Fantasminha Esquiva dele Absurda Mas ainda assim Tá 43 Vai entender Ah eu não entendo mais esse jogo Depois vocês vêm me falar que tem RNG justo aqui Sério Eu desisti de entender Só vou mandar um caguei na cara dele E vou pra cima Ele tomou uma marretinha Calma aí que o monitor resolveu me trollar Obrigado Isso dói Nem tanto Achei que ia doer mais Mas isso dói Ainda assim Fênix Amor de Deus Amor de Deus Obrigado Ganhei Ao menos o Fantasminha foi Perde Slit Perde Tem que torcer pelo seu fracasso agora Yes Beleza Já é alguma coisa Já é algo Só que agora vem esse vagabundo aqui Que me caga também Não Era óbvio que eu não ia acertar o primeiro link Beleza Pelo menos esse eu acertei Vai pra trás Cusão Vai pra trás Não acertei Ah acertei Caralho Beleza então O jogo falou que eu acertei Eu não vou discutir com ele Pelo amor de Deus Snake Perde Yes Yes 2 Cara Agora eu tenho que me manter Esse é o problema Agora eu tenho que me manter Essa gacinha Basta os dois De jeito Esquiva Que uma demônia Boa Nossa só isso É Flameshot não é muito focado em dano Perigoso dela Perigoso dela É o terceiro O mais perigoso Na verdade Não Porra Fênix Não acredito Que você fez uma dessas comigo Agora que eu falei O mais perigoso dela É esse Tá ligado Tomei Nossa Fica até triste Que você fez uma das novas Que você fez uma das novas E eu tomo Ah Vai tomar no cu Mano Eu tô ganhando Dos caras mais de boa E eu apanho Essa porra Ah Story of my life Nunca é fácil Nunca é de boa Filha de uma puta Não tava ganhando nada no campeonato Foi só pra me cagar mesmo Olha isso, campeonato horrível Perde Snake Perde again Eu sei que é difícil, mas perde de novo Nossa, não é impossível não Ele perdeu mesmo Mano Esse campeonato tá uma loucura Tem alguém que tem chance de empatar comigo? Tem, o Susvem Susvem O Aramo Essas bosta aí Se eu tivesse ganho eu tava tranquilo, né? Gato Infeliz Que ódio, velho Não acredito se eu ganhei dos oponentes mais Isso é o mais de boa ali Que eu achei que ia ser, eu tomei no cu Seria tão simples Se isso acontecesse no gato Tá Mano, esse bicho tá com 4 de vida, velho Se ele virar em mim eu vou ficar muito puto Você não tá entendendo Matei Agora entrega na mão de Deus, né? Que nem a gente fala Vamos entregar na mão aí, vamos ver, né? Porque a merda aconteceu ali Tá, esses daqui não tem nenhum que é risco pra mim Já tão desclassificados Mano Pra dar muito bom pra mim O Hackney tem que ganhar Mano, pra dar muito bom pra mim 2 O Offrey tem que ganhar Nunca tem Nunca Eu vou ter que desempatar com esse filho da puta Eu vou ter que desempatar com ele Eu podia ter ganho Eu não acredito, velho Eu não acredito Eu vou ter que desempatar com esse filho da puta Eu podia ter ganho Beleza One hit Tá Não recuperou Que bom Ah, não acredito Fuller, velho Nessa altura do Championship Beleza Boomerang eu tomo Sai de perto Sai de perto Desespero Nem bate na pessoa Ele errou Não, para B B B B, filha da puta No que parra planejado 6 meses Pega essa porra, caralho Tomar no cu, velho Tem que ser no SOR, né Tem que ser Sempre Pelo menos dessa vez Foi com o Fênix Cheguei na B Super rápido Nossa Que desgraça, velho Nossa Fui para 91 de fã Meu amigo Tem nem o que falar, meu amigo Só subir Desculpa A voz está meio Eu estou comendo algumas coisas Eu estou meio longe Mas eu não estava pondo fé Que eu ia passar Vou ser sincero para vocês, tá Não estava pondo muita fé Não que eu ia passar, tá Infelizmente Ele está soft, né Então vamos dar um no ali Rapaz, velho Suei frio agora, hein Para ir para B Mas fui Ah, ó A nossa fama aumentou A ponto de Ganharmos agora O boneco do capiroto Conseguimos o requisito Para abrir uma outra classe Isso acontece Classe não, raça Isso acontece Quando você tem fama alta Tipo 80 a mais Tá ligado? Tem que ser bem alta E você está num rank alto também Se eu não me engano É sexto para cima Você vai... Sétimo Desculpa, sétimo Você vai receber esse bonequinho Pelo correio Tipo de um fã É um boneco com a faca Literalmente é uma referência Né Ao Bunchuck Boneco assassino É a raça do Rocky Ele vai liberar Quando seu monstro morrer Tá? Ele é outro que libera também Quando seu monstro morre Olha lá Posso jogar fora? Mesmo que você der sim Para ela jogar fora O boneco volta Tá? Só para vocês saberem Boneco é doidão Mas eu vou falar não Ai Eu fiz uma merdinha Eu deixei ela um pouco strict Eu achei que ela estava normal Mas não tem problema Isso daí é só dar um praise E ela volta Tá? Céu de menos B com um ano e meio Cara Quem diria B com um ano e meio Amazing E ganhei o Rack Por causa da fama de subido Pronto Tem esse boneco do capeta aí Pronto 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 Olá Ei O que esse boneco está fazendo aqui? Você moveu ele? Não Como? Que estranho Bem Ah, ficar com medo, tá ligado? É engraçado Alguém mexeu nessa porra? Não, ixi Enfim, galera, agora que a gente tem fama alta o suficiente E a gente tá no rank B, né, again Vai acontecer o rolezinho, que é o quê? As expedições de novo, né? Agora as expedições vão começar a vir Pra minha tristeza, e eu testei isso aqui E eu cortei, né, obviamente pra vocês não terem que ver Eu testei quatro vezes a expedição Olha, Hunter veio nesse mês, que bom Porque eu não vou na expedição Infelizmente, não é questão de eu ir o primeiro ano e vir no segundo Eu acho que ele realmente é aleatório A chance de você catar o item lá dentro E não é nem questão de save state lá dentro Porque eu já tentei isso diversas vezes e não rolou Eu acho que é antes mesmo, tá ligado? Tipo, o ano mesmo já vem cravado pra vir o item ou não Claro que a inteligência deva influenciar nisso também Principalmente pros caminhos Eu percebi que, de fato, a Fênix vai mais direto nos itens E ela, tipo, não tem nem metade da vida que o Gabu tinha E consegue completar a árvore aonde tá a supercola Mas não acha a supercola Então eu não vou esse ano por causa disso Porque senão não vai perder um mês Não vai adiantar nada, tá ligado? E não é bem a questão Como eu disse de o bagulho Ó, voltei pra Ivan, que bom E não é bem a questão De, ah, seu bicho tem inteligência baixíssima Ou, ah, seu não foi primeiro ano Não, eu estou desmistificando isso Eu fui o primeiro ano e não achei Eu fui esse ano agora Com um bicho que tem bem mais inteligência 324 Apesar de não ser extremamente alto Mas já é um pouco mais alto Não achei também Então o que eu vou fazer? Vou passar essa expedição As próximas eu vou testando Eu vou deixar um save Isso daqui pra testar em off, tá? E eu ficar testando Mas é besteira eu ficar colocando em vídeo Se eu conseguir algum resultado Vocês vão ver numa próxima parte, tá bom? Então é isso aí, galera Obrigado por vocês terem visto a parte 18 Provavelmente eu volto a postar um por semana Porque tá sendo bem tenso Porque antes eu ligava e gravava a minha hora direto Agora como eu tô tendo que editar bastante Eu tenho que, tipo Gravar duas horas pra fazer um vídeo de meia Entendeu? Então provavelmente eu volto a fazer um por semana Se não ficar pesado Mano, é um fusca a quase meia noite Vai se fuder Se não ficar pesado essa semana Pela semana Porque eu tenho um horário a cumprir Eu continuo a postar duas por dia, tá bom? Mas é isso, então galera Obrigadão Deu feedback de vocês Dá um gostei se você gostou Se você não gostou, dá não gostei Mas fala o porquê com todo respeito Pra me ajudar a melhorar nos próximos vídeos E a gente se vê na 19 então Falou gente Fui!